Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e se você sabe, se você não sabe, né, agora você vai ficar sabendo que tá saindo também o novo filme do Ghostbusters, caça-fantasmas, e agora uma pegada mais diferente, a gente lembra que saiu aqueles caça-fantasmas lá, teve as meninas, eram as menines, né, eram as menines, não deu muito certo e tal, foi uma comedinha meio tosca, mas agora eles estão meio que trazendo uma temática mais Ghostbusters lá dos anos 80, eu acho que é, né, os primeiros filmes do Ghostbusters, tem essa renovação aí, né, com novos atores e tal, e uma pegada de que as crianças vão acabar encontrando, né, elas vão ser agora a nova geração, né, do Ghostbusters, vamos ver como é que vai ser aí, vamos fazer o react desse trailer que acabou de sair aqui, beleza? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse coisa aqui. Musiquinha tradicional, lógico, agora, beleza, e o teaserzinho do começo, né, gente? Tá. Mãe, que tipo de cientista o vovô era? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu achei nessa lá da minha casa. É isso aí, ó. Tem o nosso querido Scott, né, da Marvel. De alguma forma, uma cidade que não tem falha sísmica está tremendo diariamente. O que que é isso? Tá. Até agora estamos só apresentando as pessoas, né, os personagens. É uma mina. É um portal. Uou, olha isso aí, cara. É isso aí, cara. Isso aí, cara. Isso é nostalgia, velho. Mas, tá. Os bichinhos são tudo bem. E agora? Tá começando. Eu amo esse carro. Vai, vai, vai! Agora sim, meus amigos. Agora a gente já tem o carro aí. Famoso, né? Perseguindo os fantasmas. O que tá acontecendo aqui? A gente tem que terminar o que o vovô começou. Ah! O passado agora vindo para o futuro, né, pessoal? E esse bichão, cara? Esse bichão já tinha, já não... Tem que ter, cara. Se não tiver essas cenas aí. Foi, amiga. Foi, amiga. E eu acho que até vai ser da hora, cara, que você não vê isso. Pô! Sei lá, cara. Eu gostei, cara. Vai ser um filme que eu não tava esperando muita coisa, assim. Basicamente vai ser a história aqui contada de... Né? Das crianças aí, da família. A futura geração da família, né? Dos primeiros lá. Caçadores de fantasmas. Agora a futura geração. Que vai estar diante dos fantasmas pra acabar com eles, entendeu? Então vai ser mais criança. Criança, sabe? Evolução ali na tecnologia dos efeitos, claro, né? Os efeitos mais, tipo, interessantes. Pá! Mas bem bonito. A gente não poderia esperar menos que isso. É porque, assim, o caso fantasma também era cômico, né? Não era, tipo, um filme de terror e tal. Era, tipo, um fantasma e tal. Mas também era comédia, cara. Era engraçado. Então não é um remake do filme. É praticamente uma continuação aí. E aí vai trazer muita nostalgia, sim, cara. Esse carro aí tá muito lindo. É, eu acho que quem assistiu os primeiros vai querer assistir daqui também pra ver como é que ficou. Vamos ver, então, como é que vai ser essa continuação da história. Se eles vão valorizá-los. Se eles vão fazer algumas homenagens. Se vai aparecer alguns dos personagens do primeiro filme também. Como é que vai ser essa homenagem também, né? Eu não sei se é bom, se é ruim. Eu tô ainda nessa linha, tipo, beleza. Sem expectativa nenhuma pra bom ou pra ruim. Eu quero saber de você se você gostou desse trailer, cara. Gostou do novo trailer aí de Ghostbusters? Comenta aí embaixo se você... O que você acha? Se você tá com uma expectativa alta ou expectativa baixa. Deixa eu saber de você aí. Já se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E eu fui!